E agora, saindo da área da educação formal, colégio, faculdade, e indo para áreas paralelas, como é o nosso caso, nós somos uma escola e nós damos informação e formação. Nós trabalhamos com reeducação comportamental, ou seja, nós agarramos um adulto jovem com 18 anos, 20 anos, 25, 30 anos, ainda está na fase de ser chamado jovem, e nós o reeducamos, ou seja, você tinha uma educação que levava a determinadas atitudes sociais ou culturais que não eram construtivas para você, para a sua carreira, para a sua saúde, para a sua família, para a sua relação afetiva, para a sua felicidade, nós vamos reeducar e vamos dar a você alternativas, vamos dar a você opções no sentido de ter uma vida melhor e de construir um futuro melhor e de ter uma carreira, inclusive a carreira no caso daqueles que vão ser selecionados, vão ser escolhidos para participar do nosso trabalho.